Toca o berrante para esse fazendeiro aqui, pessoal, o seu Davi Fernandes, da fazenda Recanto. Olha aqui um pouco de imagens lá, feitas pelo próprio Matheus Ross, da propriedade dele. Para quem não sabe, 70% mais ou menos das propriedades do estado de Rondônia, elas têm no máximo 200 hectares. Acho que foi um estado desbravado pelos programas de reforma agrária no Brasil e são muitos estados com pequenas propriedades rurais, como é o caso dessa aí. Mas é um gado de excelência que esse pessoal produz, né? Conta um pouquinho a história do seu Davi aí, da fazenda Recanto de Pimenta Bueno, Matheus. Olha só que legal, eu estive lá acompanhando um embarque de 108 bois do seu Davi Fernandes. Essa propriedade fica no município de Pimenta Bueno, então esse gado foi abatido aí no JBS de Pimenta Bueno, né? Os animais aí de 2 e 4 dentes, porém teve a necessidade de sair antes do previsto, né? Mas mesmo assim teve ainda um bom resultado, né? O Davi vem abatendo aí os machos, são crioulos, né? O gado é bem pouca compra que entra na fazenda. A fazenda aí, igual você disse aí, que essa daí ela tem um pouco mais de 200 alqueiros, né? Onde tem o ciclo completo. Então o Davi aí fez esse abate, ficou contente, a gente também ficou contente com a mercadoria enviada. É mais um paranaense aí que chegou na Rondônia aí um ano de idade, em 1979. E junto com o pai aí e a família foram criados na madeireira, né? Eram madeireiros. Hoje é empresário em Porto Velho, no ramo de motocicletas. E também vem dedicando bastante aí no setor agropecuário e vem desenvolvendo bem aí, vem fazendo uma sincronia fina, vem afinando. E aí conta com a ajuda aí do Fernando, que cuida dessa propriedade dele, né? E é administrado aí pelo Zé Cascai. E o Zé Cascai, um abraço pra você que tá acompanhando nós agora também. Fernando, Davi, seu Miguel Fernandes, que tá lá em Santa Catarina acompanhando nesse momento. O Daniel e o Zé Cascai. E o Zé Cascai e o Maurão, tá carregando hoje mais um gado também aí do Daniel, que vai ter abatido amanhã em Pimenta Bueno. Forte abraço aí pra turma que tá no pega hoje. Eita, maravilha. Grande Zé Cascai. Vai entrar Cascale aí na conta bancária aí do pessoal da Fazenda Recanto. Grande abraço a todos. Pessoal, gente boa, né? Você se orgulha, né, em trabalhar nessa região, né? Além de você ter um emprego maravilhoso, você deve ter amigos descomunais aí na região, né, Matheus? Temos, Maurão. Graças a Deus. Aonde a gente chega, a gente é bem recebido, a gente é bem restricionado. A gente também procura prestar um serviço de qualidade, né? Tá aí as imagens aí pra ver, né? No dia que eu estive lá, o Davi falou, Matheus, você tá com o drone aí, eu queria fazer uma imagem ali, você não faz? Olha aí. Então, tava precisando de uma imagem aérea, já foi feita, já tá tudo certo. Maravilha. Já tá fazendo bem bolado. É isso aí, Maurão, é show de bola, a gente fica bastante, bastante contente com o serviço executado aqui, viu, Maurão? Bacana. Precisou, pessoal, dos préstimos do Matheus Ross pra bater com eficiência, escoar com eficiência a sua produção? Tem o telefone dele que aparece o tempo todo aí, ó. Coloca aí na tela mais uma vez, Matheus, pro pessoal gravar lá, tirar uma foto do televisor e poder fazer aí, ó. Compra de gado lá do escritório de compra de Rolim de Moura e seu celular do Matheus Ross, tá bom? Daqui a pouco vai tocar sem parar o celular dele e, é claro, ele tem as melhores propostas pra escoar com eficiência a sua produção de gado de corte, tá bom? Mais imagens da fazenda aí, é isso? Fazenda bonita, ô, Matheus? É, sim, Maurão, ela é bem, ela é grande, né? É bem bonita, tá aí com as devidas áreas preservadas, né? A área de passagem também tá muito boa. Tive lá uma região de terra mista, mas ela é cabeceira, muito boa. Davi aí, toda a equipe aí tá de parabéns. Maravilha, Matheus Rossi. Mais algum recado pra fazenderada? Lembrando que quem tá te mandando um abraço é o Ronei, a Suzana lá do Tocantins, o João Rossi, o Antônio Silva do Paraná, grande Afonso Rosalem lá de São Gabriel do Oeste, terra da soinocultura, terra da agricultura, terra da pecuária lá no Mato Grosso do Sul. Olha, todo mundo te acompanhando aqui, meu amigo, o Matheus. O Zé Camilo do Salvador, o William Tunes lá de Portugal, o Elias Menezes do Ceará, o Garibaldi e o Alípio lá da Paraíba. Enfim, todo mundo ligadinho no Giro do Boi. O pessoal do Mato Grosso do Sul tá meio ligado. Ô, o senhor Desvaldo acabou mandando um abraço pra você aqui, conhece? Ô, conheço bem demais. Não perde nenhum. Grande! Um abraço também pro Tarcísios lá de Franca, terra do calçado. Mais algum recado pra fazendeirada pra encerrar o nosso bate-papo aí, por gentileza, Matheus. Maurão, só voltando um pouquinho atrás lá naquele dia de campo que a gente teve no Tota, depois daquele dia do campo teve bastante pecuarista que entrou em contato dos vários cantos desse Brasil nosso, enorme, e pra procurar saber um pouco mais da matéria, como é que faz. O Tota tá aí empenhado também, tá atendendo todo mundo. Então, quem tá nos assistindo e viu a reportagem, tem interesse de conhecer um pouco mais, o Tota atende. Tive visita semana retrasada, semana passada, tem visita agendada pra semana que vai entrar agora. Então, assim, o Tota tá bem empenhado nisso aí, muito gratificante e gosta demais disso aí. Bacana. Desejar a todos aí uma excelente sexta-feira de lida, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Um abraço, Matheus, valeu, até a próxima.